Olá amigos, estamos na Argentina. Vamos falar agora com o Sebastián Garcia, jornalista famoso na Argentina. Apaixonado por futebol, trabalhou em vários eventos, Copa do Mundo, Olimpíadas, Pan-Americanos. Sebá, para nós. Como são as peladas na Argentina? As peladas aqui a gente chama de picados. Agora, nesses tempos aqui que a gente está vivendo agora, não são muito fortes como elas eram antes, sabe? Antes a gente tinha os campos de futebol na cidade que a gente chama de potreiros. E aí é onde o jogador talentoso da Argentina começa a jogar contra jogadores mais grandes do que ele, maiores em idade, em físico. Então, o jogador, mesmo pequeno, sabe? Eu acho que é aí onde os caras como o Messi, o Maradona, o Agüero, o Tevez, eles nasceram jogando lá nos potreiros, jogando esses picados que podem ser até violentos, sabe? Então, o cara que não tem corpão precisa de habilidade, precisa de encontrar o jeitinho, sabe? Para escapar da marcação, para se virar, para sobreviver, sabe? Para sobreviver. Tevez, como o sonor não desce, em força parte, né? Tevez jogava lá e ele até jogava sem calçado, sem chuteira, sabe? Então, aí é que ele começou aquele jeito quase animal na hora de jogar futebol, sabe? Nada de jogador delicado, fino, sabe? Aí é mesmo para sobreviver. Ultimamente não tem tantos potreiros, como o que eu estava falando. É difícil encontrar na grande cidade como o Buenos Aires lugares, assim, públicos para jogar. Como naquela época os meninos jogavam até o final do dia com a luz do sol, sabe? Hoje em dia não tem tanto isso, vira um pouquinho perigoso, então agora a função dos clubes é muito mais importante para fazer a contenção também que os meninos não podem achar nos campos de futebol do bairro, sabe? Porque virou muito perigoso também, em algum sentido, então já os pais, as mães não ficam tanto tranquilos com os meninos jogando lá naqueles campos públicos, que não tem tantos também. Então, acho que agora lentamente foi, aqueles potreiros foram sumindo e agora aquele jogador continua existindo também porque tem escolhas de futebol, tem profissionais que acompanham o crescimento do jogador e os clubes da primeira divisão, os tradicionais clubes, fazem um bom trabalho naquele sentido. Aliás, que às vezes eles botam muita importância no resultado e também o menino fica sem graça, sabe? Não estão jogando pelo prazer de jogar futebol, mas tentando alcançar o objetivo que o treinador ou os pais deles botam nele, sabe? E sempre tentando chegar a jogar na primeira divisão para salvar a família, sabe? Economicamente e ir para a Europa. E os meninos agora estão assistindo mais os jogos do Barcelona do que Barcelona Inter, Real Madrid, Manchester United, do que a Liga Local e a segunda divisão, sabe? Quase ninguém assiste à divisão. Você chegou a jogar nesse potreiro? Eu cheguei. Eu sempre digo que eu nasci no ano 77. Então, eu sempre digo que na minha geração eu tive a sorte de curtir tudo aquilo bom da geração anterior, jogando na rua, até bem tarde e também curtir o novo, sabe? O computador, a tecnologia. Então, eu acho que teve a sorte de experimentar os dois mundos, as duas gerações. E eu cheguei até, eu jogava no clube de futebol para crianças e depois eu fui até, o máximo que eu cheguei foi uma prova no Racing Club, no Racing Club da Vejaneira. O seu time de coração? O meu time de coração também e eu fui já grande, sabe? Eu não fiz a transição corretamente. Jogava em que posição? Eu jogava de atacante pela direita ou também de tipo enganche, como a gente chama aqui, o armador do jogo. E quando eu fui para lá para fazer aquela prova, eu senti muito a falta de adaptação, de não jogar em campo grande de 11 durante a minha vida anterior. Então, eu cheguei sem muita experiência, sem muita capacidade atlética. Com a bola nos pés, eu até que podia jogar com o resto dos meninos. Mas, depois de 20 minutos, já eu sentia que não estava... Não tinha preparo. Não tinha preparo. Então, eu fiquei até o final do verão e aí o treinador cortou. O futebol perdeu o enganche, mas o periodismo ganhou um grande jornalista. Eu gosto de pensar nisso, mas não sei se é certo. Acho que o futebol não perdeu nada. Como eles são. Então, lembre-se desse sábado, assistir na Globo, picados como eles são, pelados como eles são. E quando eu fui para lá, eu fui para lá, eu fui para lá.